Em tuas mãos E você fica agora com uma dica da fé muito especial para bem viver o seu final de semana. Um bom dia para você que já está acompanhando o nosso programa Em Tuas Mãos de hoje. Hoje, sexta-feira, você já sabe, é dia de trazer para você uma dica que vai ajudar a você exercitar sua fé. Hoje, nós escolhemos aqui um livro bastante interessante que vai tratar sobre o assunto misericórdia, a essência da vida cristã. Este livro disponibiliza uma ampla introdução à cadente e atual tema da misericórdia, dentro do contexto bíblico, teológico, pastoral, de nosso mundo em mudança civilizacional e de nossa igreja em renovação sobre a liderança do Papa Francisco. O novo nome da igreja é misericórdia. O novo nome da paz é misericórdia. A essência da vida cristã é a misericórdia. O Papa Francisco convoca o mundo todo à misericórdia em consonância com o que Jesus nos pede. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, aproveitando que nossa igreja católica vivencia desde o final do ano de 2015 e durante todo esse ano de 2016, o ano da misericórdia, não custa nada você se aprofundar mais sobre esse tema que é um dos mais importantes da nossa igreja. A minha dica para você hoje é este livro, Misericórdia, a essência da vida cristã. Misericórdia